Olá, prazer a todos, todos sejam bem-vindos ao 4º Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia. Nós iremos falar sobre o processo de aprender e ensinar música, diversidade cultural na educação musical e ferramentas no ensino diário. Meu nome é Kevila Kelma Nascimento Silva dos Passos, faço mestrado no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade do DETEC na Universidade Federal de Itajubá. Também sou graduada em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Itajubá e também faço licenciatura em Música na Universidade Federal de Itajubá. Então, quando nós falamos do processo em aprender e ensinar música, nós precisamos compreender que essa temática visa avaliar as particularidades do processo de ensino e aprendizagem no campo musical, principalmente no curso de licenciatura em Música, a contemplar os múltiplos níveis de ensino na educação básica, bem como nos espaços não formais de ensino. Quando nós falamos não formais, seriam, por exemplo, como em organizações, corais, igrejas, ONGs que utilizam a música, orquestras em lugares que não são considerados formais, que no caso, as escolas musicais, certo? Então, essa linha de concentração oferece uma ampla metodologia que engloba aspectos de desenvolvimento relacional entre educando e educador, entre educando e educador e processos de aprendizagem que podem se tornar significativos para o aluno. A sua proposta apresenta meios para o desenvolvimento cognitivo, social, como métodos criativos utilizando a ludicidade para a aprendizagem musical, de maneira inclusiva, a modo de respeitar a diversidade cultural e social de cada indivíduo. Então, conforme Calvão Kant, ele fala sobre a importância da utilização da ludicidade dentro da educação musical. Então, para ele, a ludicidade torna-se um elemento preponderante no processo formativo da criança, o processo de desenvolvimento na aprendizagem apoiado na educação musical pode ser desenvolvida de diversas formas. Na etapa das séries iniciais, o ensino fundamental, a prática musical em sala de aula promove uma aprendizagem mais rica e prazerosa, levando as crianças a adquirirem valores que somente a mesma permite. Então, nós podemos compreender que a utilização da música, ela tende a atrair as crianças, uma vez que elas também estão familiarizadas com o uso da música. E sem falar que é muito atraente para o aluno utilizar a música. Em consonância, Maluf aborda que quando brincamos, exercitamos nossas potencialidades, provocamos o funcionamento do pensamento, adquirimos conhecimento sem estresse ou medo, desenvolvemos a sociabilidade, cultivamos a sensibilidade, nós desenvolvemos intelectualmente. Então, a partir disso, nós podemos compreender que esse processo de aprendizagem, de que o conhecimento é compartilhado por meio da música, ela se torna um meio social de troca de conhecimentos, levando também a sensibilidade e a adquirir o conhecimento sem aquele estresse da metodologia positivista, e sim numa perspectiva construtivista. Ainda assim, Ribeiro, ele fala sobre o fato de nós utilizarmos a música. Nós precisamos compreender que no ensino de arte, nós usamos diversas linguagens. Dentro delas, as essenciais, existem as artes visuais, a dança, o teatro e, por fim, a música. E essa precisa contemplar a cultura brasileira, porque a sociedade tende a acompanhar aspectos da cultura, influenciados pelo meio social, político, econômico. Então, toda a estrutura social, ela tende a ser influenciada e a música, bem como a arte, vai acompanhar esse processo de modificação no decorrer dos anos. Então, o ensino de música, ele precisa envolver vários aspectos da construção histórica do brasileiro, do Brasil. Então, dentro da nossa história, nós temos uma diversidade cultural. Existem os indígenas, os negros, os italianos, os chineses, que fizeram parte da construção da história do Brasil. Junto com essa construção da história, vem a construção da arte. E como a arte, dentro da arte, nós encontramos a música, a música tende a ser influenciada por essa diversidade cultural. Então, Ribeiro, ele fala, compreendendo que o ensino sobre as músicas indígenas não se restringe a uma ou outra área específica do conhecimento e pode perpassar diferentes contextos, disciplinas e conteúdos da educação básica, buscamos formular e elencar critérios que pudessem servir de apoio a profissionais de diferentes áreas ao abordar o tema. Tais princípios constituem, portanto, esboços no sentido de que podem ser modificados, adaptados e aprimorados conforme a necessidade de cada contexto educacional em que forem aplicados. Então, além do contexto cultural, social, nós precisamos compreender o contexto econômico da comunidade em que o aluno está inserido para que possa ser adaptado, além de acessível e inclusivo. Então, o ensino da educação musical e da arte, ele precisa ser adaptado ao contexto social. Certo? Ensinar para o aluno outros tipos de cultura fora da nossa realidade é interessante para que eles tenham acesso ao conhecimento que muitas vezes é negado a eles. Então, nós precisamos divulgar esses conhecimentos, mas priorizando o ambiente que o aluno está inserido para que ele venha a se interessar por aquilo que será feito dentro da sala de aula. Então, a música é uma das linguagens da arte. Como eu falei, dentro da arte, nós temos a música, dança, teatro e as artes visuais. E a música é uma das que se apresenta com elúdico, com logicidade, uma vez que ela é envolvente independente das afinidades do ser humano. Então, no decorrer dos anos da história, nós podemos ver que existiram diversos tipos de conteúdo musical específico de cada época. Por exemplo, um dos instrumentos mais antigos que existe é a flauta. A flauta, ela tem mais de 5 mil anos de existência, que foi achado recentemente um osso perfurado e que é considerado o instrumento mais antigo que existe. Então, desde as épocas passadas, nós podemos compreender que a música acompanha a história junto com a arte. Elas não estão separadas. Em concordância, Brasil argumenta que a música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos, pensamentos por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Então, a música, ela influencia o ser humano de certa forma que ele consegue expressar sentimentos que muitas vezes ele não consegue falar. Às vezes, um aluno, ele pode não ter tanta habilidade na área de exatas, mas muitas das vezes ele vai se desenvolver na área musical. Ele consegue cantar, ele consegue acompanhar, tem ritmo, dança bem, tem criatividade, desenha bem. Então, nós precisamos priorizar as habilidades dos alunos e incentivá-los naquilo que eles conseguem desenvolver, naquilo que eles conseguem mostrar o seu melhor. Então, nós precisamos priorizar essas habilidades dos alunos. E quando nós vemos alguma dificuldade, nós precisamos estar abertos a adaptar o conteúdo de tal forma que ele venha a ser compreensivo para ele. E isso não é só no ensino de arte, mas no ensino de ciências, biologia, física, química. Você, como professor, você pode elaborar diversos conteúdos. Por que não fazer uma paródia com o aluno, utilizando a biologia, a música? Hoje em dia, nós temos um acesso imenso de informações e muitas das vezes essas informações não têm sido aproveitadas e os alunos, eles têm acesso a essas informações. No entanto, muitas das vezes essas informações vêm para eles de forma errada. E nós, professores, que somos como mediadores do conhecimento, nós mediamos esse conhecimento para que o aluno tenha um acesso ao conhecimento de forma adequada. Então, você, como professor, educador, precisa analisar as dificuldades do seu aluno e muitas vezes adaptar. Eu sei que nós passamos por um momento difícil na situação, na condição do professor, que ainda é desvalorizado na sociedade. Mas, você precisa entender que você faz a diferença na vida do aluno. Ele vai se lembrar de você. Então, como que você quer ser lembrado daqui uns dias? É uma reflexão que eu trago para você. Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por aquele professor que conseguiu lidiar o conhecimento ao aluno ou com aquele professor que não fez nem diferença na vida daquele aluno. Então, nós estamos aqui e eu acredito que nós temos uma missão. Qual que é a sua missão? Então, a arte, ela vem para envolver. Eu não tenho como falar de música sem falar de sentimentos, de pensamentos, de relação social, porque, por meio da música, que existe essa interação social até entre seres humanos e não humanos, como os animais. Nós vemos isso hoje em dia. Então, a música é um meio de relação, assim como as artes visuais, a dança, o teatro. Então, nós temos que essa frase, segundo Orson, que apesar de fazer parte dos denominados métodos ativos surgidos na metade do século XX, é mais apropriado chamar este trabalho educacional de proposta ou abordagem, uma vez que a educação musical, sob a pesquisa de Orson e Schubert, tem como a intenção expandir a musicalidade humana sem a rigidez de um método ou técnica específica. Então, aqui eu trago um dos autores importantes da música, que é Orson, que ele tinha a prioridade do ensino, utilizando o meio corporal, sem aquela rigidez do ensino positivista, do método, da técnica. A técnica é importante, sim, principalmente na educação musical, ou na educação científica, no ensino de biologia, a técnica é importante. Porém, muitas das vezes, a rigidez do ensino leva a não aprendizagem. Uma vez que o ensino se torna algo exaustivo para o aluno, então, ele acaba não absorvendo muitas das vezes aquilo que o professor fala e se torna um agente passivo dentro da sala de aula e o aluno precisa ser colocado no papel ativo, em que ele participa do processo de construção. Ele não está ali só recebendo a informação, mas ele está ali também como participante. Não só nós iremos trazer o conhecimento para ele, mas as experiências que serão passadas, nós também teremos as nossas experiências aprendendo com esses alunos. Então, os alunos fazem parte desse processo de aprendizagem. É uma troca de conhecimento, em que eu não sou totalmente o detentor do conhecimento, porque hoje eles acessam muitas informações. Eles conhecem. Com o avanço da internet e da tecnologia, nós temos uma gama de acesso de informação. Então, eu não sou o único detentor do conhecimento. O aluno também tem o que ensinar para nós. Então, nós precisamos sair do ensino rígido, engessado, para o ensino em que o aluno seja ativo e que o ensino seja atraente para ele. A abordagem de Orson-Schweck é pensada como agente de educação coletiva e desenvolve competências individuais em um movimento integrado que reúne capacidades psicomotoras, sensíveis e mentais. É uma pedagogia ativa que apela à invenção, à criatividade e à comanda pela expressividade da criança. Então, dentro do ensino de música, o aluno também pode criar. Nós, professores, damos as ferramentas para que essa criação seja desenvolvida e para que ele possa expressar, tenha a sua expressividade, o seu olhar crítico e criativo. Então, essa abordagem de Orson, ele coloca o aluno dentro de um espaço coletivo em que todos aprendem, tanto individualmente como coletivamente. e isso tende a desenvolver o cognitivo do aluno, a motricidade, lateralidade, psicomotora, sensíveis e mentais. Então, a relação evidente da criança com a linguagem é caracterizada por um conjunto de sonoridades e nuances cativantes a partir de brincadeiras, movimentos, dramatizações, danças, fantasias e propostas que sejam desafiadoras para o aluno. Desde a investigação e a expressão primitiva dos bebês por meio do campo espontâneo, até as brincadeiras convencionadas e interativas das rimas, charadas, trava-línguas, poesias e danças de rodas. O universo linguístico caracteriza-se como um dos eixos mais importantes e naturais de aproximação da criança com a música, sendo explorado corriqueiramente em práticas pedagógicas a partir da perspectiva da abordagem de Orson. Então, quando nós nos utilizamos, principalmente no ensino de música, nós podemos utilizar a música como ciranda-cirandinha, músicas folclóricas, músicas brasileiras, folclóricas, regionais, para que o aluno tenha acesso ao conhecimento que veio da tradição, que veio da sua história, para que ele conheça a sua história. Então, isso pode ser feito por meio de poesia, as danças de rodas, e quando você libera para o aluno coisas novas, como o uso de fantasia, o acesso corporal, em que o aluno tem liberdade para se desenvolver corporalmente, conhecer o espaço, conhecer o seu espaço dentro de uma sociedade a ações de dimensão, você acaba desenvolvendo outras áreas dentro do aluno. A neurociência já trata que o lobo frontal tende a ser desenvolvido, assim como o lobo lateral esquerdo. Quando você trabalha a música, o aluno tende a se desenvolver melhor em questões exatas, dependendo do tipo de música, ele tende a se desenvolver. Já foram feitos testes com a utilização de Mozart com a criança, em que a criança tende a se desenvolver quando ela ouve música, principalmente dentro do ventre. Então, existem esses estudos que mostram que a música influencia o ser humano de forma direta. Então, Orphi, ele coloca o aluno como um aluno ativo dentro da sala de aula e de maneira que ele venha a se desenvolver cognitivamente, de modo sensível, no motor, através da aproximação com o uso de cantigas, danças, do movimento, das ações naturais do seu dia a dia. Então, a música tende a se desenvolver o aluno. Então, além disso, o que o professor precisa fazer? Além de promover o conhecimento científico em sala de aula, o professor precisa trazer questões interdisciplinares para dentro da sala de aula. Então, como está escrito, aproveita-se o interesse da música, une-se o útil ao agradável. O papel do docente não consiste em desvalorizar essa cultura, mas validá-la e fazer um diálogo reflexivo para a transculturalidade, questões étnico-sociais, como questões de colonialismo, consciência negra. Tais diálogos dão abertura para outras questões, como o feminismo e outros movimentos sociais. Então, nós falamos disso desde a infância. Aos poucos, trazendo aspectos, principalmente no ensino de arte, o professor consegue desenvolver, trazer debates contra o racismo, sobre os indígenas, a história do Brasil. O professor de arte consegue envolver os alunos e trazer não só um diálogo, tipo como pegar, fazer uma dobradura, mas trazer sentido para dentro da sua aula. Hoje nós vamos fazer um gatinho. Por quê? Por que eu não posso trazer um contexto social, por exemplo, sobre respeito ao próximo, sobre respeitar o coleguinha? E aí o professor traz uma história que fala sobre o respeito ao próximo, ou traz um debate dentro da sala de aula, de acordo com a faixa etária de cada aluno, porque eu falo sobre a educação, desde a educação do maternal, infantil, até o fundamental 1, 2, e o ensino médio, além do EJA. Então, cada etapa do processo, ela precisa ser respeitada e também trazer esse diálogo, mesmo que seja aos poucos, para que ache essa compreensão de que o aluno está inserido em uma sociedade e que ele precisa respeitar as individualidades de cada pessoa. Então, trazer esses aspectos através da música, da dança, da arte, por meio de autores, cantores, que trazem esse diálogo para dentro da sala de aula através da música. Então, de acordo com Reis e Andrade, o pensamento decolonial tem como objetivo problematizar as subsistências das conjunturas colonizadas da epistemologia, prescutando em uma emancipação plena de todos os tipos de opressão, mediante ao diálogo interdisciplinarmente entre política, cultura e economia, resultando na construção de pensamentos inovadores que favoreçam os elementos epistêmicos, locais e oposição às imposições pela situação colonial. Então, como nós falamos de uma situação colonial, nós estamos em uma sociedade que está inserida em que o eurocentrismo tem se desenvolvido na nossa sociedade. E quando nós fazemos algumas questões em sala de aula visando esse rompimento de ideias e pensamentos que já são arcaicos, nós trazemos um pensamento decolonial, onde nós quebramos aquela estrutura em que a sociedade que veio, o padrão europeu, que se impõe sobre a nossa sociedade, nós trazemos esse diálogo através da música, da dança, nós desconstruímos aquela visão preconceituosa, muitas vezes racista, e acabamos trazendo o melhoramento da sociedade por meio de novos pensamentos que são libertadores. Então, esse é o papel do professor dentro da sala de aula, no ensino de artes, de música. Então, eu trouxe algumas ferramentas e abordagens que podem ser utilizadas no ensino de artes e também através da educação musical. Então, no ensino de artes, como eu já falei, de acordo com a BMCC, elas são divididas em quatro elementos, artes visuais, música, dança e teatro. Então, o professor, ele pode abordar questões raciais por meio da criação de um rap. Muitos desses alunos das comunidades, principalmente os alunos que eu já dei aula, eles veem de comunidade, em que eles ouvem muito o rap, são envolvidos no hip hop. então, eles têm uma base musical e você se aproveita daquilo para trazer questões sociais contra a violência, contra a mulher, feminicídio, sustentabilidade. Então, você pode colocar um aluno para poder fazer as rimas, explicar que o rap também é uma poesia, que eles podem fazer, mostrar para eles a eficácia do rap e trazer também não só questões do dia a dia, mas questões culturais. Além disso, o professor pode se aproveitar de usar as paródias musicais. Existem muitas paródias e você pode se associar para ser interdisciplinar. Você pega lá o professor de física e fala, olha, às vezes o professor chega e diz, nossa, estou tendo dificuldade com aquela turma, vamos trabalhar junto. E aí, você ajuda o professor a criar uma paródia musical para trabalhar com os alunos no ensino da matemática, da física, da química. Eu aponto principalmente para que os alunos muitos têm dificuldade com essas áreas. Você vai lá e cria uma música, uma música de português sobre a linguagem. Então, você pode se unir para que seja interdisciplinar. Com outro professor, se você não sabe, tem também na internet alguns professores que fazem paródias musicais que você pode acessar esse conteúdo. Então, ou você pode falar para os seus alunos, você trouxe o conteúdo sobre alguma coisa, sobre botânica com os alunos, e aí você fala, agora é sua vez de fazer uma paródia. E aquilo pode ser o método de avaliação, porque o método de avaliação precisa ser formativo, contemplar todas as etapas de aprendizagem do aluno. Então, aquele processo de construção do aluno da atividade já vale para ele. Então, existem sites também, jogos do site World Wall, que tem muitos jogos voltados, principalmente, sobre consciência negra, violência contra a mulher, tem sobre biologia, física. Então, é um dos sites que o professor pode acessar para poder fazer a sua aula mais interativa. A criação de grafite como arte visual. Então, o aluno pode fazer um grafite representando aquilo que foi explicado em sala de aula, que foi debatido, as questões sociais. Então, agora nós iremos fazer um grafite, fazer um grafite junto com os alunos, cada um pode fazer uma coisa, ou usar tinta, se tiver, porque muitas das vezes a escola depende dos recursos para poder fazer. Também você pode fazer o teatro, colocando o aluno no papel ativo, desenvolvendo temáticas contra o racismo, violência doméstica e questões polêmicas. Então, você coloca os alunos, divide em grupo e coloca eles. Hoje nós iremos falar sobre tal assunto. vamos criar um teatro e cada um fica responsável por fazer uma coisa, figurino, pelo enredo. Então, cada aluno fica responsável e assim você vai poder desenvolver melhor a sua aula, propor debates sobre certos assuntos de uma forma, de uma maneira que aquilo para eles venha a ser importante, para eles entenderem como é um debate, através da dança, de músicas que falam sobre questões raciais ou indígenas, por exemplo. Então, dentro do ensino de arte dá para trabalhar muito tema transnistural, muito tema diversificado e contempla a diversidade cultural brasileira. Também podemos trabalhar outras questões que não são brasileiras, mas precisamos valorizar a cultura nossa, a cultura brasileira. Então, eu trouxe aqui o site Coquinhos. Lá no site Coquinhos, no ensino da educação musical, nós podemos ver que existem alguns jogos, tipo piano virtual, adivinha o instrumento musical que tocava um som e o aluno começa a ouvir as músicas, a identificar, porque esse aluno já faz parte, o aluno ele não está vazio, ele carrega consigo as suas experiências empíricas. Então, a partir de quando você começa a mostrar outros instrumentos que ele não conhece para reconhecer, isso é bom para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Então, tem desde a educação infantil quanto para ensino médio, ensino fundamental. Então, existem esses jogos, ter aquele guitar hero que os alunos geralmente jogam utilizando a guitarra, que são elementos básicos da educação musical e que o professor pode se aproveitar para poder fazer a aula dele mais interativa e atraente para o aluno. além disso, a abordagem das músicas e cantos indígenas, nós precisamos trabalhar também as questões indígenas, culturais, podem ser trabalhadas dentro da sala de aula. Então, cantos indígenas, na interação com as estruturas sociais e culturais mais amplas em que se inscrevem, trabalhar as músicas na interface com outras manifestações e linguagens inerentes ao seu contexto de realização, como dança, expressão corporal, pintura, entre outros. Trabalhar as músicas conectadas às estruturas sistêmicas e práticas espirituais e sociais que as envolvem nas comunidades. Observar sempre o caráter interdisciplinar do trabalho com as músicas indígenas. Então, quando for trabalhar as questões indígenas, se conseguir trazer algum indivíduo indígena para que os alunos venham conhecer, é importante também. Mas, caso você não consiga, existem sites na internet que liberam formas de você trabalhar artesanatos indígenas, a música indígena, como eu vou mostrar agora. Por exemplo, existe esse site, Canto da Floresta. É um site excelente. Através dela, você pode trazer a iniciação ao universo musical indígena. Dentro dela, tem várias músicas, partituras, que o professor pode trabalhar com os alunos dentro da sala de aula. Canto da Floresta. É um site excelente. e ele até orienta como que o professor pode trabalhar essa temática dentro da sala de aula. Por exemplo, esse canto, essa música que eu utilizei, a Tarau Eitô, é o canto da galinha na linguagem indígena cambeba. Então, eu trabalhei com os alunos de forma que os alunos, principalmente falando com os alunos, trazendo para eles, mostrando quem são os indígenas, trazendo aquele conhecimento, perguntando quais eram os conhecimentos prévios dos alunos, o que eles conheciam sobre os indígenas. E aí, deixar que os alunos participem para que você conheça o que eles sabem e mostrar que os indígenas fazem parte da construção social que não está tão distante como eu sou de Minas Gerais, por exemplo. Eu falei, aqui em Minas Gerais tem indígenas em quebrar aquele preconceito da palavra índio que é utilizado e mostrar para eles que existem indígenas que eles são como nós somos e que precisam ser respeitados. Por exemplo, os alunos, essa música, O Canto da Galinha, eu trouxe para os meus alunos e falava assim para eles, vocês sabiam o que eles cantam sobre a cozinha, sobre a natureza, sobre os animais? Esse que é o canto da galinha. Aí eles falam assim, mas eles cantam sobre galinha? Foi, mas nós também cantamos sobre galinha. Por exemplo, qual que é a música de galinha que vocês conhecem? Aí eles começaram a cantar, a galinha pintadinha e o galo carinjó. Então, eu falei assim, então, vocês também não cantam sobre galinha? Então, eles não são diferentes de nós. Eles também cantam sobre as coisas do cotidiano deles, sobre a galinha. E aí, nessa prática que eu fiz com os meus alunos, eu trouxe o violão, o professor de arte trouxe também a ocarina, a falta do soprano, para poder mostrar quais os instrumentos que eles se utilizam, o som. E também, foi promovido, foi feito o chocalho com pote de extrato de tomate, pote de medicamento, colocado arroz lá dentro para que os alunos usassem o chocalho, que eles conhecem como maracá. Maracá. Então, e aí, os alunos cantavam ataraui, 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 então, eles cantavam utilizando o chocalho dentro da sala de aula. E, muitas vezes, o professor pode pedir para eles bater palma para fazer essa alternância entre bater palma, enxacoalhar, ou um aluno bate palma e outro chocalho, para que eles tenham esse conhecimento rítmico e também da cultura indígena. Então, é importante que o aluno compreenda essa diversidade cultural e que ele participe junto. Aqui é um exemplo de... de quando dei a aula. Então, esse aqui foi um dos exemplos em que os alunos, eles puderam cantar a música da ataraui, e junto comigo e com o professor, tocando ou usando só palmas, usando chocalho, ou, por exemplo. Então, nós temos também o site Partita, que é um site para educação musical no uso de partituras. Muitas vezes, os alunos têm aquela dificuldade de reconhecer notas musicais, do conteúdo musical, e existem sites que auxiliam os alunos nessa educação musical. Esse site também pode ser acessado pelo celular. Então, é importante para o professor ver que existem métodos que ele pode ensinar a partitura, pode ensinar a educação musical sobre ritmo, harmonia, melodia, dentro de uma maneira lúdica. Ou, por exemplo, você pode vir aqui nesse site Partita, ao invés de ver o site de mentira de partitura, por exemplo. Então, você pode vir para e fazer a linguagem que estive treinado, ao invés ou aprender ao nome dos nortes que faz, por exemplo, o nome de ver que é ativo e o ou o ou que é de ver Então, esse site, quando você utiliza ele, nesse jogo, por exemplo, o aluno tem que adivinhar qual nota que está na partitura. Então, ele seleciona entre Ré e Dó. E toda vez que ele selecionar entre Ré ou Dó, no caso, Ré, ele vai ter uma nota em 10. Esse jogo, essas bolinhas vão girando rapidamente. No entanto, na hora de gravar, eu tive esse problema em que travou, mas ele roda rapidamente. Então, quanto mais rápido você acertar a nota, maior será a nota que você vai ter. Maior vai ser a sua pontuação. Depois, ele vai aumentando. Vai aumentando o Mi e coloca Dó, Ré, Mi. Depois, Dó, Ré, Mi, Fá. E aí, até conseguir acertar a escala toda. Então, ele vai alternando para você ganhar pontuação. Existe também esse site, Outra Brincadeira. Sapos, Moscas e Jacareta. Sapos, Moscas e Jacareta. E aí, até conseguir acertar a escala da 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 escala Certo? Então, tem esse jogo. Caso o aluno venha errar a nota, o jacaré vai e come o sapinho e acaba o jogo. Então, o sapinho tem que acertar qual que é. Se é dó ou ré, no caso é o ré. Então, o sapinho tem que comer essa mochinha, senão ele é comido pelo jacaré. Então, é muito lúdico, muito interessante. Nós também temos o site BandLab, que é um site que dá para utilizar com... Eu acredito que no ensino médio, ou a partir do oitavo ano, você já pode utilizar, em que existem células rítmicas, que o aluno pode construir a própria música. E isso também serve para o compositor. O aluno da educação musical, do ensino superior, pode também construir a sua própria música. Eu vou mostrar agora como funciona essa ferramenta. Você pode entrar no site do BandLab, entrar em criar, o projeto novo. E, assim, você tem a opção de colocar, gravar uma voz, máquina de rítmio, como é que está a rítmica, baixo, você pode também pegar um sempre, que já é um lítio já feito, um som já reproduzido, por exemplo, uma célula de instrumento já elaborada, ou você pode utilizar um instrumento. por exemplo, olha, o aluno, o aluno, o aluno, o aluno, o aluno, o aluno, você pode escolher um outro tipo de instrumento, vamos, um, que seria, o aluno, o aluno, pode usar, o aluno, o aluno, o aluno, o aluno, o aluno, Pode observar aqui os nomes, eles são extremamente bons, som. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elencia a escala, escolher o som que você quer, você pode adicionar, feche aquele som Eu posso adicionar minha voz, depois da gravação, eu posso salvar... É excelente esse programa. Posso colocar um arquivo meu, um playback, um instrumental, adicionar e adicionar minha voz nesse instrumental, por exemplo. Vou adicionar mais uma parte, eu quero adicionar minha voz. E aí, eu faço a gravação. E aí, aqui já está a reprodução da voz. E aí, você pode adicionar o instrumental, mudar o tom da voz, deixar mais leve, mudar para um outro tipo de som. Então, um dos elementos importantes é o da... Então, um dos elementos que pode ser utilizado pelo professor, essa ferramenta é muito boa para ser utilizada. Dá para fazer umas músicas bem profissionais. Você pode utilizar o seu próprio instrumento para poder fazer essa construção da sua composição. Ou até mesmo para poder registrar a sua música. Você pode registrá-la no musicasregistratas.com. Também para você ter uma segurança da sua composição. Uma das minhas dicas. Além disso, nós podemos trabalhar com instrumentos reciclados com alunos. Vai ser uma forma de trabalhar tanto a arte visual, que muitas vezes esses instrumentos vão ser representativos, como a sonoridade. Por exemplo, quando eu pego uma latinha de uma tomate e você coloca a vestida em cima dela, passa a fita isolante e aí vira um tambor. Então, nós criamos um tambor. Ou mesmo criar instrumentos musicais através de garrafa pet, como flauta de garrafa pet. Além disso, nós podemos trabalhar de forma interdisciplinar questões sustentáveis, como os três R's de reduzir, reutilizar e reciclar. Isso pode ser trabalhado com os alunos por meio do material criado por eles. Fala sobre a importância de reciclar os materiais para a conservação do meio ambiente. E conter ideias sustentáveis com os alunos. Então, você pode criar com os alunos e desenvolver metodologias. Pega uma música, cria o material e faz com os alunos que eles, nem que seja representativo a utilização desses instrumentos. Então, é interessante trabalhar isso com os alunos. O hip-hop também é um dos, como eu falei que eu trabalhei com os meus alunos, de acordo com o Cazé e Oliveira, o hip-hop emerge em contraposição ao colonial e reflete em uma ação política que acontece a partir do corpo, que dança, desenha, pensa, fala, reflete sobre os problemas que reverberaram nas estruturas sociais e que esses corpos coabitam. Então, colaborando para a ruptura de ideias coloniais. Então, o hip-hop é um meio de você também influenciar os alunos. Além do funk, você pode fazer um funk sobre questões culturais, porque muitas pessoas não consideram o funk como música, mas faz parte da estrutura social do Brasil. é a nossa sociedade e nós precisamos quebrar as rupturas de que o funk não é música, porque ele também é um tipo de música, mesmo que existem diversos gostos. Muitas pessoas preferem o clássico, que já é um modelo europeu, é um contexto meio europeu, do eurocentrismo. Então, nós precisamos aprender a reconhecer os estilos musicais brasileiros, o MPB, o samba, o pagode, e respeitar esses estilos musicais. Então, aqui é um exemplo de quando foi aplicado uma das atividades em artes visuais, sobre a consciência negra, contra o racismo. Aqui nós podemos ver, na segunda imagem, um rap criado pelo aluno, falando sobre o que é para ele o hip-hop. Também pode ser, por meio do teatro, faz parte do teatro, cinema também, transmitir filmes, passar para os alunos filmes que falam sobre o contexto social, sobre a luta social, como foi exibido para os alunos, o filme Harriet. Falando sobre o racismo, a existência das favelas, a composição histórica do Brasil, a importância das cotas e das vagas de reserva, que precisa ter essas cotas, porque, por conta do período de colonização do Brasil, nós ainda estamos caminhando para uma liberdade 100%, porque os negros foram marginalizados, receberam a carta de abolição e não tiveram nenhum amparo, simplesmente, em uma sociedade totalmente racista, eles não tiveram nenhum amparo. Então, a sociedade brasileira da época, ao invés de contratar a mão de obra negra, preferiu trazer os italianos, os chineses, contratar a mão de obra deles, ao invés de contratar os negros, que ficaram marginalizados e, a partir daí, foram construídas as favelas. Então, é preciso abordar esse tipo de assunto com os alunos. Esse aqui são alguns grafícios que os alunos fizeram, sobre o que foi conversado na aula, sobre o hip-hop. Então, é importante abordar isso. Também existe o site WorldWalk, que também fala sobre a consciência negra, sobre... No caso, eu já utilizei com os meus alunos, o método de avaliação utilizado foi o jogo, que, ainda bem, dentro da instituição que eu trabalhei, tinha o laboratório de informática, às vezes não tem. Então, às vezes não tem, para o professor, esse curso, né, de ter o laboratório de informática, mas nessa situação eu fui privilegiada e tinha. Então, eu pude fazer com os alunos uma prova em que era um jogo online e eles conseguiam compreender sobre o que nós estávamos falando. Também, por meio do grafite, o pessoal do grafite que eles fizeram. Então, o que nós podemos concluir, considerar do que foi falado aqui nesta palestra? Considera-se que a educação musical e o ensino de arte são essenciais no processo formativo do aluno, com um olhar crítico, como cidadão consciente, a respeito de questões sociais que envolvem a perspectiva étnico, sociais e culturais. A música tem o poder ainda ser um instrumento de desenvolvimento de inteligências emocionais, cognitivas, mostoras, então, sociais, individuais. Então, através da música, é possível desenvolver diversas funções nos alunos, cognitivas, emocionais, de expressividade, com um olhar crítico sobre a sociedade, que ele está inserido. Então, através do ensino de música, da arte, nós conseguimos fazer isso com os alunos e desenvolver aspectos culturais para que esse aluno tenha uma compreensão inovadora, libertadora e a importância do papel dele dentro da sociedade. As referências utilizadas, e eu paro com uma frase de Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Aqui, eu agradeço a todos por participar. Obrigada por ter assistido a palestra até agora. Aqui está o meu contato, caso precise. Também deixei disponível, caso você queira, nós temos o livro do Femi Amos Cientistas, que é Ciência Criativa em Sequências Didáticas, baseado na habilidade e competência da BNCC, a ciência criativa por meio da música, ensinando ciência, biologia, física, por meio da música. Então, você pode acessar pela editora CRB pelo QR Code aqui abaixo. Muito obrigada. Desejo um bom congresso para vocês. Muito obrigada a todos. E aí Amém.